Um depósito de armas explodiu nesta quinta-feira na capital do Iêmen, matando duas pessoas e ferindo outras sete. Uma das vítimas morava próxima ao local e a outra era um soldado. Segundo testemunhas, a explosão pode ser ouvida em toda a cidade. Havia uma grande coluna de fumaça. Elas informaram que destroços e chilhaços atingiram as áreas localizadas ao redor do depósito. Uma fonte ligada às forças de segurança, que preferiu manter o anonimato, disse que a explosão provavelmente foi acidental.